Neymar pode não jogar a Copa do Mundo! O Cruzeiro anunciou hoje a contratação do Meia Chay. O jogador de 31 anos chega do Botafogo com quem venceu a Série B do ano passado por empréstimo até o final da temporada. Ele já havia perdido espaço no fogão com a chegada dos reforços e de Luiz Castro. Será que vai vingar na raposa? Por falar em Botafogo, o clube está a detalhes de mais um reforço. Danilo Barbosa, ex-Palmeiras e atualmente no Nice da França, vai rescindir seu contrato para assinar com o Botafogo. Faltariam apenas os exames médicos para o volante de 26 anos ser oficializado pelo fogão. A partir de outubro, o Neymar passará a ser julgado por corrupção no seu contrato com o Barcelona. O Ministério Público Espanhol pede prisão de dois anos para o brasileiro, além de pagamento de uma multa de 10 milhões de euros. A Diz, empresa que detinha os direitos de Ney na época da transação, pede cinco anos de prisão, uma indenização de 150 milhões de euros e que ele fique impossibilitado de jogar futebol durante esse período, o que tiraria ele da Copa.